Oi, maldinha! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E eu hoje estou um bocadinho a medo nesta introdução porque, como vocês puderam ver pelo título, o vídeo de hoje é um desafio que é maquilhagem sem espelho. É impossível fazer uma maquilhagem com espelho? Vamos ver. Eu não acredito muito. Mete um bocado de medo, mas desafio aceito. Eu vi este vídeo no canal da Niki Tutorials que eu não aceito, tipo, tem que seguir porque ela é fantástica. Apesar dos vídeos de serem inglês, ela fala, tipo, pausadamente e todo mundo percebe. Mas ela é espetacular. E então eu decidi fazer o vídeo deste desafio porque vi lá no canal dela e parti-me a rir porque eu pensei assim, porra, esta mulher faz isto de olhos fechados. Então eu, deve ser um horror. Por isso aqui estou eu a aceitar o desafio aqui de carinha lavada, só apenas limpa e hidratada. Tem que ser, não é? E bora lá, gente! Vamos ver a fazer figurinhas! Vamos lá primeiro, esconder os espelhos. Ok, tenho aqui o meu espelho número 1 e o meu espelho número 2 e eles vão aqui para o chão só para... e uma pessoa pensa assim onde é que eu vou fixar o meu olhar? Normalmente uma pessoa fixa o meu espelho, não é? Ok, então, tudo bem. Agora o que eu vou fazer é ali a telazinha que eu costumo ver, vou virá-la porque senão eu sei que vou olhar e não vai ter piada nenhuma. Bem, vamos lá, espero que isto não saia do sítio. Vou começar a pôr primers na minha pele. Vou usar este Step 1 da Make Up For Ever da Campamento Hidratante. Ai, que frio! Agora vou utilizar a minha base Matte Foundation da Make Up Soar. O meu tom é o Ivory, ou seja, mais clarinho do tom é bom. Ok. Vamos respirar fundo, né, gente? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá ver. Eu vou conseguir. Acho eu. Espero que isto já ficava espalhado. Mas pronto, enfim, se não tiver, tipo, a sério. Ai, malta, se eu estiver a pôr quilos de make, isto é uma pessoa, é muito espalho, fica ali a olhar para o que é que eu posso fazer ali naquela parte da gestante da make. Nariz, uma pessoa nunca se pode esquecer de nariz, principalmente este nariz tem muito porozinho e ponto de negro. Não sei, por mais que eu queira. Ok, agora testa. Eu acho que não pude nada na testa. Ai, as minhas sobrancelhas. Tenho que ter cuidado com as sobrancelhas. Cuidado com as sobrancelhas. Acho mesmo que a base já está. Por isso, vamos lá passar para o concealer. Correitor. Vou utilizar o meu da Make, que já sabem, é o meu corretor. E agora... Vamos lá ver. Espero bem que vocês a ver isto não sejam em raio da minha cara. Ok, eu tenho que chegar aqui mais acima com a olhada efetivamente aqui, não é? Ok, calma. Easy. Easy. É assim, é como a pessoa está habituada aos movimentos, de facto. Está. Agora. Primeiro que eu tenho que fazer este espalho não é nada agradável. Nada. Em cima. Agora um bocadinho na pálpebra. Agora eu vou maticar o meu rosto com o sistema de rímel. O meu topo mais estranho que pareça 006, warm beige e tipo fundo-se mesmo é com a minha pele. Ele é super claro. Eu achava que ele era mais escuro, uma delas clarinhas. Vou maticar aqui. Um bocadinho assim. Aqui na zona das olheiras para evitar que fique tudo acumulado. Nas olhinhas. Vou utilizar agora o Eye Prime FX da Beauty UK que eu gosto bastante. É bastante acessível e é... Ok, calma. Calma. Estamos a falar numa zona sensível agora. Calma. Oh, meu Deus. Faz tanta impressão. É que eu não tenho espelho no ar. É melhor que pisar. É melhor que o pincel. Oh, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. E agora vou utilizar a minha... Olha. Tipo, acabou de me saltar uma sombra da minha neca. What? Agora vou utilizar a minha neca 2 e vou evitar ao máximo olhar para o espelho. Ok. Porque, obviamente, é esse. E tipo, a sombra está-me sempre a cair. Qual é a cena? Ok, vou pegar uma toalhinha, estão a ver? E vou pôr por cima do espelho. Porque assim tenho a certeza que não vai. Como isto não é um tutorial, eu não vou estar hiper mega preocupada a mostrar-vos as sombras. Mas eu vou utilizar a Tizz, que é o matte desta paleta, que é assim meio castanhado. E vou marcar a côncavo. Só para o menos tentar. Ok, vamos... Ok. Vou côncavo aqui. Ok. Ok. Calma. Tinha piada, agora sei tipo bafónica. Não tinha tipo... Ela arrasou naquela porra toda. Meu Deus, que pressão, gente. Não, malta, agora sério, eu acho que vou começar a ti. Eu não vou sair daqui. Vou estar sempre a fumar. A fumar, a fumar, a fumar. Deve estar. Se não tiver... Ups. Outro olho. Ai, como que eu vou aqui? Ai, aqui. Uh, ok, ok, ok. Está mal, porque está a correr bem, não está? Digam que está, por favor, digam que está. tem... Faz bolinha, faz bolinha. Bolinha, bolinha, bolinha. Ai, por favor, que se fiquem um smokey bafónico. Agora vou pegar uma castanha, que é a Snake Bite, ok, que é a mais escurinha, a mais escurinha desta paleta. E vou pôr, na parte externa, a pau para... Melhor, vou tentar pôr, na parte externa, da pau para nova. Ok. Ok. ok, ok. Ai, depois, o que é que é chato? Uma pessoa não tem sítio para onde olhar. Ai. Agora estou a olhar para a cadeira. Que lindo. Então, estou gata. Agora vou comer um pincel e tudo, sempre a andar. Vou pegar as... Chopper, 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 que é mais escurinha. Ok. E vou pôr aqui na parte interna. Que é para fazer aqui um smoke bafónico. Um smoke bafónico. Um smoke bafónico é um smokey. Maravilhoso, bafónico, não é? É um smoke bafónico. Será que eu estou a deixar algum pedaço da pau para vazio? Isto está-me a fazer lembrar-me? Eu no primeiro dia do curso, que fiz um smokey-eye, que era tipo... Pum, 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 e foi tipo... Ok, agora vou esfumar. O que é que eu tenho que esfumar que eu já me lembro. Ok, já sei. Tenho que ir aqui um bocadinho na parte externa. Ok, para a coisa ficar minimamente normal. Não posso olhar para cima, se não estrago o smokey todo. Tenho que ir aqui, acho eu, que é onde eu tenho... que me fazer aqui um mix das sombras. Eu devia ter começado a estar mais clara primeiro, mas tudo bem. Vai mal. Perdoem-me os meus erros hoje, ok? Ok, chega. Vamos iluminar o canto interno, com a sombra beautiful. É tudo naked 2 hoje, tudo naked 2. Então, olha que impressão que isto faz. Aqui para dentro. Parece que não, mas é super complicado. Vai para cima. Entrou pó, entrou pó, entrou pó. Agora vou para a parte baixa. Vou pegar outra vez na sombra, na sneak bite, e vou colocar sombras aqui. Pelo menos, vou tentar. Ui, tanto pó. Eu acho que este vai ser o vídeo das melhores carentas de uma fala, a sério. Porque eu devo estar a fazer cada carinho, mas tudo bem. Eu acho que a make estava toda barfónica e agora que eu estou a estragar tudo. Só agora, só agora. agora vou com o aspecto, com o meu pincel e tudo, estou sempre a andar. E vou aqui, mais ou menos pelo meio, que é para dar aquele trabalhado, que não é trabalhado com a semana nenhuma, é mesmo que eu não estou a ver nada e estou a pôr sobras. Ok, ok, está muito pó no meu olho, está muito pó, muito mesmo. E agora vou fazer eyeliner. E vou utilizar o meu cake eyeliner da Makeup Store, ok, misturado com o Fix Plus, que vai ser a minha, teórica, água. E eu gosto de trabalhar com o Fix Plus e não com a água, como diz, porque ele aguenta bastante mais tempo. Não é que eu queira que esta maquilagem duro bastante tempo. Mas pra lá. Ai, eu vou fazer um eyeliner puxadão, só mesmo para me ter nojo, não é? Não. Ok, calma. Vou fazer assim. Ai, isto é sensibilidade horrorosa. Ok, eu estou aqui na pauta. Malta, isto é horroroso. Ok. Ok, isto é tão horroroso. Ok. Esqueçam fazer as mãos para... Ai, meu Deus. É assim, com os pelhos é difícil, mas eu nem sei, não é? E acho que vou acertar. este eu achava que ia acertar. Não deve estar tão mal. Acho que vou... Who cares? Let's go. Moving on. Sobrancelha, vou utilizar a minha vingla, já me estava a esquecer. Ai. Ok. Já estou aqui no canton já. Acho que já. Já. Claro que não deve estar minimamente rígido, mas tudo bem. Não estou atenta. E aí a calva. É. Não vai haver calva com a semana nenhuma. Eu não vou chamar a minha sobrancelha, portanto daqui a pouco passei o Dragon Ball. Mas tudo bem. Agora vou para a máscara pretanas. Eu não vou pôr pressão na presença. Escusam. Tipo, esqueçam. Eu gostava de continuar a ter olhos no final deste vídeo. Ai, Ok. Isto é... Não estou aflitivo. Com o que eu esperava aquecer. Ui, que eu acho que eu corri. Estou a sentir muito pesquinha abaixo do olho. De certeza que eu corri. Será que eu corri? Será que eu corri? Será que não? Primeiro que eu faço quando acha que eu vou. Cotonetinha, que são os cotonetes. My dearest cotonets. I love you so much, honey. So much. Eu estou com a sensação que parece uma palhaçinha. Ok. Acabou os olhos. Vamos agora tratar deste rosto. Eu vou utilizar o Natural Bronzer da Rimmel. O meu perguntou muitas vezes. Eu esqueci. É o 022 Sun Browns. Sun Browns. Sun Browns. Uh, fancy. Portanto, aqui do leão. Wish me luck. Vá, vão dando indicações. Tipo, Não, não falo. Não, não falo. Não, não falo. Não, não falo. Não falo. Não falo. Não falo. Mas essa porra, não falo. Será que eu já estou de pão demais? Não sei. Olha aqui um bocadinho. Para lá, testa. Porque a minha testa tem uma coisa que é alta, como eu te vejo. E ser alta, como tudo, não é fixe. Não é fixe. Parece aloquei. O sinho aqui. Ai, ai, up. Ata. Agora, assim, até aqui. Ok, aqui. É esta. Esta é a certeza que tinha mais um bocado. Vamos lá. Mais para o meu nó no nariz, mas vamos contornar essa coisa. Acho que eu quero. Ai, no nariz vai ficar perfeito. Vai ficar perfeito. Agora eu vou pôr blush. Blush, blush, blush. Vou pôr o meu da Sephora. Ai, que ele tem espelho. Tenho que lembrar disso. Ah, ok. Coitado do espelho, está morto, mas pronto. Como é que eu tinha os olhos mesmo? Eu sei que estou nulo, mas não sei se estou mais para o quinto ou para o frio. Ah, damn it. Vou para este, laranjinha. Acho que é mais fácil o lugar do que... Ok. Ok. Espero não estar na versão de bolhaço. Agora, iluminador. E sim, eu já gosto de pôr um bocado de quilos e iluminador, mas pronto. Tudo bem, tudo bem. Nariz, aqui na pontinha. No ar de capir. E já seja, porque senão estou gelada. Agora, vamos para os lábios. Ah, claro. Vou usar no vermelho. Vou usar esta catrice, que é o Ultimate Color 310 Red My Lips. Uh, Red My Lips. So fancy. Eu acho que estou a fazer cada vez pior, mas pronto. Ok, maltinha, terminamos. Vou pegar no espelho. Não, primeiro aprecio a vocês, porque vale a pena. Então. O que é que vocês acham? Eu acho que não deve estar a ficar muito bem. Não faço ideia. Não sonho, não nada. É que eu nem o raio da tela da máquina tenho, mas pronto. Vamos lá pegar no espelho. Ok, maltinha, o espelho está aqui. Eu quero acreditar que correu tudo muito bem, exceto o eyeliner puxado. Com certeza que me ficou bem, porque eu perdi a noção completamente. E o batom normal. Rai, só está tudo bafónico. Ainda não olhei. Estou a ajeitar o espelho. Ah, peraí, peraí. Ai, o eyeliner, coitadinho. Olha, mas atenção, que quase que não é a qual do pássimo. Olha, mas as sombras ficam bem. Ficam muito bem. Uh, fancy. Olha, ficou mesmo. Ai, o eyeliner, coitado. Ai, coitado. Parece um palhaço. Parece um palhaço, ponto. Mas, olha, vantagem de ser neutros. Ai, que uma pessoa praticamente nunca se engana. Hã? Fiz. Mas, ai. Olha, este aqui é o novo estilo de eyeliner. Eu não vos disse, é a nova tendência. É fazer assim o eyeliner, pois, fazer tipo meio caído. Para fazer com o olho descaia. Fica a diga, fica a diga. O bronzer até não ficou mal de todo. O blush não ficou nem uma palhaça. Aqui está 10 vezes tudo mais carregado que aqui. Aqui está muito mais direitinho. Contor do nariz. God bless me. Porque falta aqui um... Ok. Um bom curtir. A base não ficou muito bem espalhadinha. Como devia. Aqui então. E ali. Ok. Está muito bem. A máscara precisa não ficou tão esquisita aqui embaixo. Uh. Mas pronto. Olha, mas nunca estive tão orgulhosa. Aquele de olhos fechados. Quase que... Isto é... Olha, isto é quase aquele... Mas a desistir que faço estas caldinhas. Ai. Que arrazei. Arrazei, gente. Arrazei. E vocês, maldinha, o que é que acharam deste resultado final? Hum. Eu depois ajeito já este batom. Vou já tirar este da bolsa de hora. Mas eu quero saber o que é que vocês acharam. Se divertiram acima de tudo. Se achavam que eu ia fazer muito pior, muito melhor. Partirem comigo. Vossa opinião. Que eu amo ler tudo. Peço-vos também para deixarem a vossa sugestão de vídeo aqui embaixo nos comentários. Porque agora tenho 3 vídeos para fazer por semana. Por isso que eu me devo imaginar. Hum. As vossas sugestões, tipo... São fichas? Porreiras? Ajudam? Ainda por sempre que eu quero fazer vos conteúdo que vocês gostem. E claro, desafio a todos os youtubers aí desse lado. Ok. Estão oficialmente nomeadas. Desafiadas, não é o dizendo. A fazer este desafio de maquilhagem sem espelho. É lixado, gente. Mas é possível. Não. Não é porque eu não sei assim na rua, não. Por isso não faça. Podes fazer. Diz que não faça lá na puxada, não. E a cabeça, só o meu dedo. Tive de batu aqui nojo. É isso, Maltinha. Não se esqueçam de subscrever também para chegarmos aos 7 mil. Estamos quase a chegar aos 7 mil. God! Aos 7 mil! Um enorme beijo e um queijo!